Estância Liberdade, esta marca tem raça, traz a movimentação nas credenciadoras. O ciclo 2016 mal começou e já tivemos nove credenciadoras ao freio de ouro. Em Bagé, a prova é mista. Independente de ser inédito ou não, todos correm juntos. A diferença é que apenas os inéditos são ranqueados na busca por uma vaga no bocal de ouro. O gado bom, a pista boa, o tempo ajudou que a gente tenha animais com chance de chegar na final do freio. No início do ciclo, a estratégia é administrar. Os animais geralmente estão retomando o treinamento. Na credenciadora de Bagé, correm cinco animais finalistas do freio de ouro. E todos chegam no domingo da final. O maior desafio é que esses cavalos se mantenham bem. Corram com tranquilidade, sem antecipar os movimentos. Eu, particularmente, já começo sempre, desde novo, já não deixando ele tentar pegar esse vício. Que isso é uma coisa ruim de tu tirar, porque muitas vezes, em casa, eles não te dão motivo de corrigir. E chega na prova, eles antecipam. No intervalo entre as provas, a criançada invade a pista. Aqui, eles também têm espaço. A disputa é por uma vaga na final do freio jovem da BCC. De volta à credenciadora, as últimas corridas de boi definem o resultado. Nas fêmeas, Sócrates Ruaghton, com quermesse de Santa Tereza, garante o quarto lugar. Estância Santa Maria. Em terceiro, Gabriel Marti e Estância do Macanudo. Cabanha Macanudo. O segundo lugar vai para Jonathan Teixeira e Hortência do Ribeirão Bonito. Expositor, Sandro Sacata. Daniel Teixeira e Lego e Meia da Reconquista levam à vitória. Reconquista agropecuária. Uma égua excepcional de morfologia e manteve a performance durante a prova. Uma égua que andou bem. Começamos o ciclo de novo, agora ela acabou ganhando a credenciadora. Agora ela vai ter um descanso, vai ser coletada em embrião. E aí esse tempo também de repouso para ela vai ser bom. Aí eu acredito que o bicho já, ele volte com outra cabeça. E no caso dela também, eu acredito que vai ajudar com que ela melhore. Os machos Tomás Gonçalves e Bico de Lacre Calabaça ficam com o quarto lugar. Cabanha Patuá. Representando a Argentina, Pedro Mogli e Melideu Fugitivo garantem a terceira posição. Cabanha El Socorro. Em segundo, Marco Silveira e Imperador de São Cristóvão. Estância do Recanto. E o primeiro lugar vai para Lindor Colares e Campana Rebuliço. Cabanha Sabiendas. Bagé é diferente, né? Sou daqui, gosto de vir aqui e ganhar em Bagé é em casa, né? Então é muito gratificante para mim. Campana Rebuliço já correu três vezes a final do freio de ouro. E agora começa o ciclo 2016 com o pé direito. O que manda é o temperamento. Um cavalo que trabalha todo o tempo tranquilo, ele vai render todas as provas, todos os anos. Na realidade o nome dele deveria ser Campana Alegria, né? É um cavalo que para nós, para a minha casa, para a minha família, é um cavalo que sempre nos deu muita satisfação.